Minha foto na parede faz você enlouquecer Você então liga o telefone esperando eu atender Esta vez não serei sua princesa de sal Que ao chorar cobre o mar de solidão Que dói ser Quem telefona até enlouquecer Que dói ser Quem solta pela em busca de prazer Que dói bem E os olhares vão fechando e fica pra que eu não sei Talvez depois Você volte a me ver Talvez depois Que foi meu jeito de olhar que te fez vir e me seguir Que por me dar sempre razão nunca escutou o coração De esta vez não serei sua princesa de sal Que ao chorar cobre o mar de solidão Que dói ser Quem telefona até enlouquecer Que dói ser Quem solta pela em busca de prazer Que dói bem E os olhares vão fechando e fica pra que eu não sei Talvez depois Talvez depois você volte a me ver Não exige a que eu seja assim Não se se falha com a tua voz Nunca na ver outra solução Não vou responder Não quero saber Não quero saber Que dói bem Que dói bem Que dói bem Quem solta pela em busca de prazer Que dói bem E os olhares vão fechando e fica pra que eu não sei Talvez depois Você volte a me ver Quem telefona até enlouquecer Que dói ser Quem solta pela em busca de prazer Que dói bem E os olhares vão fechando e fica pra que eu não sei Talvez depois Você volte a me ver